Amém. Você tem coragem de pedir para Deus mudar as coisas de lugar? Você tem coragem de dizer para Deus, Deus, eu sou tua casa. E se for necessário, mude as coisas de lugar. Somente as corajosas têm coragem. Somente aquelas que querem viver a transformação, que querem viver uma mudança completa, têm coragem de dizer para Deus, Deus, eu sou tua casa, eu sou tua morada. Mude as coisas de lugar. Se você tiver coragem, Deus, ele vai mudar. Se você tiver coragem de dizer para Deus, Deus, eu sou tua casa, eu sou tua morada. E se for necessário, mude, mude as coisas de lugar. Se você der espaço para ele fazer a grande obra, a grande reforma, a grande construção que ele quer fazer, ele vai fazer. Amém. Olha só, quantas mulheres de Deus já estão aqui. Bom dia, bom dia, Zanata. Bom dia, bom dia, Luciana. Bom dia, Olga. Ai, que bênção. A Olga está aqui. Olga, faz dias que eu quero falar com você e eu perdi seu contato. Depois me chama lá no WhatsApp, tá? Para a gente falar sobre o curso Mulheres que Edificam. Começou semana passada a turma e eu não consegui te incluir. Depois me chama lá. Olha só, bom dia, socorro. Bom dia, Silene. Quantas mulheres abençoadas já entraram. Luciana, a Dri, Dri deve ser minha chará, né? Dri, quem mais que entrou? Olha só, ainda dá tempo de você convidar outras mulheres para esta live. Nós estamos aqui todas as terças-feiras na live no tema Construindo uma Mulher Sábia. Construindo uma Mulher Sábia. Ainda dá tempo de você convidar uma amiga, de você convidar aquela mulher que precisa, né? É ser de uma reforma na vida, de uma reconstrução, de ser construída pelo Senhor. E eu estava pensando nesse tema hoje, né? Sobre construção. Construção não é algo assim do dia para a noite. Toda construção leva-se anos para ficar pronta. É verdade ou não é? Eu e meu esposo tivemos o privilégio de construir essa casa aqui praticamente do zero. E construção não é fácil. Você está construindo. A construção depende aí muito, né? São tantos fatores que dependem para o sucesso da construção. Mas uma coisa muito importante é que construção leva tempo. Não é de uma noite, de um dia para a noite. E conosco não é diferente. Leva tempo, né? Para Deus realizar o que Ele precisa realizar em nós. E esse tempo, esse tempo que às vezes aos nossos olhos está demorando tanto, porque você está buscando, você deseja ser uma mulher sábia, você deseja ser uma mulher transformada, mas de repente você está lá ainda vivenciando hábitos que você não queria vivenciar, você está praticando atitudes que você não gostaria mais de praticar. Mas tenha paciência, continue buscando a sabedoria, grite por ela, persiga ela, porque Deus está te construindo. Deus está te construindo. E hoje nós vamos dar sequência a essa série que nós estamos agora, construindo uma mulher sábia. Quantas mulheres aí estão aí nesse processo aí de construção? De construção. E para você, qualquer processo que você vai entrar, você precisa desejar passar pelo processo, né? Você precisa desejar, no caso aqui, desejar mudar, né? Você precisa desejar ser uma nova mulher, porque nós estamos falando aí de desconstruir, como a gente falou na terça-feira passada, desconstruir a mulher antiga, desconstruir a mulher tola, e então nós estamos agora caminhando para construir a nova mulher. E esse processo de desconstrução não é fácil. É pensamentos e mentalidades que são arraigadas em nós. A maioria de nós temos pensamentos e mentalidades que vieram das nossas mães, que vieram das nossas vós. São pensamentos e mentalidades geracionais, relacionadas a valores, a princípios, relacionadas a nossa identidade, né? Quantas mulheres foram feridas em sua feminilidade? Quantas mulheres foram feridas em sua identidade? Quantas mulheres foram feridas em sua essência? E agora você precisa construir sobre os escombros de uma mulher que foi totalmente quebrada, que foi totalmente aí destruída. E se levantar entre os escombros não é fácil. Precisa de coragem, precisa de determinação. Mas eu sei que você, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, você vai se levantar aí desses escombros. e você vai construir uma nova mulher. Uma mulher que vai viver a vontade de Deus, que vai viver os planos do Senhor. Então, é pra você construir essa nova mulher com uma identidade firmada em Cristo, vivendo a essência, e se tornando, sendo tudo aquilo que Deus designou pra você, você precisa desejar ser essa nova mulher, né? Você precisa decidir, você precisa decidir ser essa nova mulher. Como eu escrevo lá no livro Mulheres que Edificam, que edificar, né? É uma decisão diária. Que você ter uma vida pautada na palavra de Deus e viver a palavra de Deus, é uma decisão que você precisa fazer. Você precisa fazer uma decisão de viver a transformação. Viver uma vida transformada. E essa decisão vai te levar à mudança. E sempre eu digo aqui, eu tenho orado para que Deus nos dê um coração ensinável. Quantas aí tem buscado? Escreva aí. Eu tenho orado e pedido para Deus um coração ensinável. Um coração aberto. Tem pessoas amadas que não são abertas a mudanças. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém que não é aberto a mudanças? Tem pessoas que dizem assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. A síndrome da Gabriela, né? Não, 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 não quer mudança. Ela não consegue olhar com o olhar além daquele mundinho dela. Ela não consegue ver que ela precisa de mudança. Ela não consegue reconhecer que precisa de mudança. E aí, ela fica ali naquele mundo dela, achando que ela dá certo. E ela espera mudança na vida do outro. Ela deseja mudança na vida do outro. Deseja mudança, fica esperando mudança na vida do outro. E ela não reconhece e não tem o entendimento de que nós não conseguimos mudar o outro. Nós não conseguimos mudar o outro. Eu já tentei. Você já tentou mudar o outro? Eu já tentei. Nunca dá certo. Já tentei mudar meu marido. Já tentei mudar os meus filhos. E a gente fica tão focada nos defeitos do outro que a gente não percebe que a mudança, que a construção dessa nova mulher sábia passa pela mudança. Mudança de mentalidade, mudança de percepção, mudança de visão de mundo. Mudança, às vezes, até de valores e princípios. Algumas de vocês vieram para Cristo toda desconstruída, né? Toda envolvida com a mentalidade da cultura. E isso é muito normal. Porque nós estamos aí na sociedade e acabamos sendo influenciada pelas mensagens que vão na contramão da palavra de Deus. Mas é aí que você precisa rever. Rever o que realmente precisa ser mudado. E se entregar a essa mudança. Eu sei que a mudança é uma ação do Espírito Santo de Deus. É muito difícil nós mudarmos sozinhas. É muito difícil. Envolve aí a sua vontade, né? Envolve aí ações muito próprias e profundas aí do seu ser. E o Espírito Santo, ele está pronto para te ajudar a caminhar, a buscar pela mudança, a buscar viver uma nova mulher. Como eu escrevi aqui, para você ser construída, né? Para você ser construída em uma nova mulher, você precisa mudar seus hábitos, abrir mão do seu jeito de ser e pensar de forma diferente. Pensar de forma diferente, né? Como eu disse agorinha. Sair lá do seu mundinho e então ter uma visão ampla do que é ser uma mulher construída. Do que é ser uma mulher construída. A primeira coisa é ser uma mulher vitoriosa. Vitoriosa sobre você mesma. Vitoriosa sobre a sua carne. Vitoriosa sobre a sua natureza. Esses dias eu estou lendo, acho que pela segunda ou pela terceira vez, o livro Transformados pelo Espírito. Pensa num livro maravilhoso. Ele é muito antigo. Você, de repente, nem acha para comprar mais esse livro. Ele é muito antigo. Ele foi publicado em 74. Ele tem a minha idade, esse livro. Autor americano, Tim. E ele fala muito sobre essa transformação pelo Espírito. Que quando nós damos espaço e quando nós buscamos a transformação, o Espírito Santo vem e se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então, você precisa reconhecer o que precisa ser mudado. Você precisa reconhecer quais são as suas fraquezas. E naquele tempo, quando ele lançou esse livro, quando ele escreveu o livro Temperamentos Controlados pelo Espírito, ele já falava que nossa personalidade, que o nosso temperamento tem pontos fortes e pontos fracos. As palavras que, hoje em dia, os coaches usam, né? Você precisa evidenciar seu ponto forte e que você precisa trabalhar ali nos pontos fracos. É o, como que fala? Jorgão dos coaches. Só que o autor do livro Temperamentos Controlados pelo Espírito, ele já dizia, ele já escrevia que todo temperamento, seja colérico, seja fleumático, seja sanguíneo, seja melancólico, todos os temperamentos têm os seus pontos fortes e ele usa o termo tem as suas fraquezas. E eu estava lendo e pensando, quando a gente pensa, né? Ficou tão automático essa fala dos coaches pontos fortes e pontos fracos a serem melhorados, que parece que não traz impacto, mas quando você lê e ouve dizendo que você tem pontos fortes e que você tem fraquezas, fraquezas humanas, parece que tem uma dimensão maior. E ele vai dizer que o Espírito Santo está pronto, está pronto para, como diz a palavra de Deus, Aperfeiçoar as nossas fraquezas. Então, minha querida, não tente mudar sozinha. Não tente. Vai ser frustrante. Vai ser frustrante. Porque por mais que você tenta, que você vai lá, que você muda seus hábitos, vai ser limitada essa mudança. Vai ser mais difícil, vai ser mais doída essa transformação. Mas com a ajuda do Espírito Santo, ele vai ali, está trabalhando em você e com você para essa mudança, para essa construção. E uma coisa importante em relação à mudança, é que a mudança acontece quando você experimenta uma transformação interna. Tem mulheres que acreditam que a mudança é apenas externa. Não. A mudança acontece quando você experimenta uma transformação interna. Toda mudança significativa, ela tem que começar de dentro para fora. E não de fora para dentro. Ok? Então, toda mudança tem que começar lá. Lá na sede. Na sede das nossas ações. Na sede dos nossos pensamentos. Na sede do nosso ser, que é a nossa alma. A mudança tem que começar lá. E essa mudança, ela precisa ser interna, psíquica, psicológica, emocional e espiritual. O nosso Deus não nos separa. O nosso Deus não nos separa. Por isso que eu acredito que toda mulher que passa por uma transformação interna, uma transformação espiritual, uma transformação emocional, ela vai refletir essa transformação no seu exterior. Ela já não vai ser mais aquela mulher que antes era carregada de sensualidade, de roupas sensuais, de roupas mostrando o corpo. Uma mulher que evidencia o seu corpo está dizendo que ela ainda não foi transformada lá por dentro. Porque a ação do Espírito Santo é tão poderosa em nós, que a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar, aquilo vai refletir pra fora. Tudo que você vestir, tudo que você calçar, tudo que você usar, tudo que você falar, tudo que você comer, tudo que você fizer, tem que ser para a glória de Deus, diz a palavra de Deus. Porque você está tão envolvida, você está tão imergida nessa nova mulher, que hábitos antigos são removidos, que conceitos antigos são removidos. E Deus vem te transformando, vem te mudando. Aquela aparência que você tinha de mulher triste, mulher cabisbaixa, mulher que não tinha brilho nos olhos, vai dar lugar para a aparência de uma mulher bela, de uma mulher que transborda a paz de espírito, de uma mulher renovada, renovada. Amém? E quando você... Essa mudança, ela precisa ser interna, psíquica, psicológica, emocional e espiritual. Uma outra coisa importante sobre mudanças é que ela nos tira da zona de conforto. Toda construção nos tira da zona de conforto. Toda construção. Quando nós estamos em construção, a única coisa que nós enxergamos é as batidas dos martelos, a poeira subindo, e a gente não vê nada além do processo, do processo doloroso da construção. É ou não é um processo doloroso? É muito doloroso. Quem aí já passou o processo mais doloroso da construção? Já tá aí chegando na parte, quem sabe, do acabamento. Já é um processo mais fácil no sentido de que o mais difícil já passou. Mas quem aí ainda tá no processo doloroso da construção? Deixa eu ver. Escreva aí. Quem aí ainda está sentindo as marteladas do Senhor quebrando as paredes? Olha só. A Rose disse, eu tenho passado por uma prova diante dos meus vizinhos por conta dessa mudança de dentro pra fora. De dentro pra fora. Realmente, quando a gente muda, algumas pessoas não compreendem a mudança. Elas querem que você continue sendo aquela mesma pessoa. Mas não, mas resista, Rose. Independente aí da prova que você está passando, resista. Não abra mão de ser esta nova mulher. Não abra mão de viver esta mudança. E quando nós estamos aí nesse processo de mudança, surgem situações pra ressuscitar a mulher, né? A mulher que nós estamos tentando desconstruir. Porque nós estamos aí nesse processo desconstruindo essa mulher que não está alinhada à palavra de Deus. Nós estamos em busca disso. E daí surgem situações aonde essa mulher quer voltar à vida, né? A mulher tola, a mulher desconstruída, quer tomar espaço. Mas nós precisamos ser firmes e não abrir mão de ser uma nova mulher. Porque as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Olha só quantas mulheres estão aí no processo de quebradeira, né? No processo de quebradeira. Qual é o processo de quebradeira? É aquele momento em que Deus vem quebrando, quebrando áreas da nossa vida, né? E algumas mulheres aí estão vivendo esse processo. Então, a mudança, ela nos tira da zona de conforto. Se você vivia numa zona de conforto ali, né? Onde você não conseguia enxergar que as suas atitudes, que as suas ações prejudicavam tanto a você como o próximo. Que pra você estava tudo bem, você não reconhecia, né? Ali os seus defeitos, você não reconhecia o quanto você estava sendo prejudicial pra você mesma. E para o outro também, através das suas ações, Deus, ele começa então a quebrar essas áreas pra poder construir uma nova mulher. Amém, amadas? Uma outra coisa que eu já falei aqui, que você precisa estar disposta, né? A ser construída pelo Senhor. Precisa estar disposta. E aqui eu volto ao tema de que muitas mulheres são resistentes às mudanças. Elas não conseguem perceber que precisam mudar. E isso eu acho que é, assim, uma das coisas mais difíceis de ser trabalhada. É nesse sentido de quando a pessoa não consegue reconhecer que precisa ser mudada. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Eu conheço pessoas que você fala, que você aponta, que você diz. Você precisa mudar, porque, né? Você precisa crescer, mas a pessoa, ela é resistente a mudanças. Ela é resistente a mudanças. E você vê que são resistentes a qualquer tipo de mudanças. Sejam mudanças pequenas, mudanças grandes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O meu esposo. O meu esposo, ele é muito resistente a mudanças. A qualquer tipo de mudança. Qualquer tipo de mudança. Pra você ter uma ideia, ele não come um prato que ele nunca comeu. Se a gente chegar numa casa e tiver um outro prato, né? Que ele nunca comeu, ele nem experimenta. E eu já pôs um prato diferente, eu já experimento pra saber se é bom, se é gostoso. Se eu vou querer repetir, aprender essa receita. Se for bom, eu já peço a receita, porque eu já quero fazer. Então, você vê que pessoas resistentes a mudança, ele tem medo. Ele nem experimenta. Ele não quer. Ele está fechado pra qualquer tipo de mudança. Coisas mínimas, né? Meu esposo, pra mudar de carreira, no sentido de que ele trabalhava numa autopeça, e hoje ele trabalha na administração aqui da Mel, foi a maior dificuldade do mundo. Foi a maior dificuldade. Não queria. Relutante, relutante. Deus precisou colocar ele contra a parede, fechar portas, fechar portas. E ele batia, batia, batia. E ele dizia, ah, não, eu desde que entendo por gente, eu sou vendedor de peça. Não, isso não é minha profissão. Eu não quero, eu não gosto, eu não entendo, eu não vou dar conta. E a pessoa que ela é resistente a mudança, ela tem na mentalidade que ela não vai conseguir, que ela não vai dar conta. Ela tem medo de mudanças, né? Então, você precisa enfrentar esse medo de mudanças pra ser construída. Porque uma nova construção precisa de mudar, de mudanças, né? Você não vai ser mais aquela velha construção, você vai ser aí uma nova mulher construída por Deus. E eu escrevi aqui, amadas, que quando você abre o seu coração, quando você abre o seu coração, quando você abre os seus desejos, quando você inclina a sua mente e está disposta a mudar, aí então, você é capaz de crescer e de se tornar uma outra mulher. De ser transformada. É possível ser transformada? É. É possível fazer de uma casa pequena, uma casa grande, abençoada? É. É possível. É possível. Basta você quebrar toda a sua resistência e se lançar ao novo de Deus. E se lançar ao novo de Deus. Lançar ao novo de Deus não é tão fácil, mas é possível sim. É possível sim. E, pra terminar, que a mudança, ela é progressiva. Progressiva. Como eu disse no início dessa live. Nós não mudamos de um dia para a noite. Por isso, precisamos ser os pacientes. A mudança, ela é progressiva. A construção que Deus está fazendo em você não vai ser do dia para a noite. Foram anos pra você adquirir hábitos desconstrutivos. Foram anos pra você se construir de uma maneira que não glorificava a Deus. Foram anos. Não foi do dia para a noite. Então, não é do dia para a noite que a gente vai aí se tornar uma nova mulher. É um processo. E aqui eu gosto de usar, eu gosto de usar uma figura de linguagem de que a construção é diária e que você precisa assentar um tijolo diariamente. Um tijolo ou uma fileira de tijolo diariamente. Você não constrói uma casa. Todos os dias você vai lá, você constrói uma parede, depois você vai lá, constrói outra parede e vai indo. E a casa vai tomando forma, vai tomando forma, vai se tornando uma casa linda para a glória de Deus. Amém? A Bíblia diz que a vereda dos justos é como a aurora que vai brilhando cada dia a mais até ser dia perfeito. Eu amo esse versículo. Eu já citei esse versículo aqui várias vezes. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Como a luz da aurora. E como é a luz da aurora? Primeiro está escuro, bem escuro. Depois começam a aparecer aqueles tons avermelhados. Depois tons alaranjados, azulados e de repente o dia nasce. Quando eu viajo com meu esposo, nós viajamos às vezes de madrugada. A gente viaja muito de madrugada. Às vezes eu tenho alguma agenda que é seis horas daqui de Puiabá, cinco horas, enfim, dez horas. E a gente gosta de viajar de madrugada. Então a gente sai quase que de noite, quatro horas da manhã. E sempre eu amo ver o dia amanhecer. É lindo os tons da aurora. E a Bíblia vai dizer que a vereda, que o caminho dos justos é como a luz da aurora. Está escuro, vai clareando, vai clareando, vai clareando até clarear tudo. Amém? Então, minha querida, viva um dia de cada vez. É um processo. Hoje, você tem que ser e precisa ser melhor do que ontem. E provavelmente hoje você vai ser pior do que amanhã. Porque a sua meta, a sua meta é ser cada dia melhor. A sua meta é ser cada dia uma mulher transformada. E quando eu falo ser melhor, não é pra você ficar gabando que você é boa. Porque Jesus disse que não há ninguém bom. Essa ser melhor é uma ação também do Espírito Santo de Deus. É a graça de Deus derramada em nós, que nos habilita, que nos possibilita de sermos melhores pessoas. Uma esposa melhor, uma mãe melhor, uma dona de casa melhor. Enfim, uma mulher que vai viver os propósitos de Deus. Amém, amadas? Que o Senhor nos dê aí graça para que possamos construir a nós mesmas. Porque nós estamos aí sendo construídas pelo Senhor. Quinta-feira que vem, nós temos a nossa live de oração. E hoje à noite, nós estamos tendo aí a live de oração também. À meia-noite, amanhã já é a última live. Se você não está participando, venha pra cá e participe da nossa live que é... Nós estamos aí orando pelos filhos, tem 40 dias. E já estamos chegando hoje no penúltimo dia de oração. Estamos fechando com chave de ouro, com lives, com uma live à meia-noite. Então, você é convidada para participar desta live. Amém, amadas? Eu quero orar por você nesta hora, para que o Senhor te dê graça, para que o Senhor te dê graça. E te ajude a viver esse processo. Esse processo que às vezes é doloroso, mas vale a pena. Como vale a pena? Gente, como vale a pena viver o processo? Porque depois você vai olhar para trás e você vai ver todo o seu processo. Você vai ver aquela mulher, aquela mulher cheia de medos. Aquela mulher que não vivia a perfeita vontade do Senhor. Aquela mulher insegura. Aquela mulher inquieta. Aquela mulher atribulada de espírito. Aquela mulher que você não tinha prazer nela. Você não gostava dela. Você vai ver, você vai olhar para trás e você vai ver que aquela mulher ficou lá atrás. Porque Deus construiu em você uma nova mulher. Uma mulher sábia. Amém? Feche os teus olhos, nós estaremos orando agora. E a minha oração é para que o Senhor te dê graça para você passar pelo processo para se tornar uma mulher sábia. Pai querido, nós te agradecemos, te exaltamos, te adoramos. Muito obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Eu te agradeço pela vida de cada mulher que aqui está. Pai querido, ajude elas, que elas não desistam, que elas não abram mão de se tornar tudo aquilo que o Senhor designou para a vida delas. Que elas possam se posicionar e se levantar para se tornarem uma nova versão. Uma mulher sábia. Uma mulher segundo os teus propósitos, segundo os teus designos, virtuosa e sábia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Foi uma bênção estar com vocês aqui essa manhã. Eu continuo pedindo para vocês, divulguem essas lives, divulguem para as suas amigas. Vamos trazer mais mulheres para estar aqui na live. Eu sei que nós estávamos num número muito mais significativo. Depois que eu fiquei um mês sem fazer live, as meninas sumiram. Então, a gente tem que resgatar essas ovelhas que estão aí desgarradas, trazê-las de volta. Então, convide aí mulheres para essa live de manhã. Tá bom, amadas? E ontem eu falei na live da madrugada, que nós estamos fazendo à meia-noite. Ontem eu contei para elas de primeira mão e vou contar aqui para vocês de segunda mão. Que é aquele projeto que eu falei de fazermos um grupo de estudo, né? Onde nós vamos estar estudando todos os meus livros. O projeto está quase pronto. E dia 15 já vai abrir as inscrições. Não é curso. Não. É uma comunidade de mulheres que edificam lares. Comunidade Mel. As pessoas usam o termo clube de leitura. Eu não gosto desse termo clube de leitura. Então, o termo que nós vamos usar é comunidade de estudo. E todos os meses nós vamos estar estudando um livro. Todos os meses. E você vai receber na sua casa, você que fizer a assinatura, vai receber uma box, uma caixa. Com aquele livro do mês. Com um devocional. Com um marca-textos. E com um brinde surpresa. Um brinde referente àquele livro que nós estamos lendo. Então, amados, é algo que está no meu coração. Já tem uns dois ou três anos esse projeto. E agora Deus abriu as portas para vibializar, viabilizar. E nós estaremos agora dia 15 abrindo já as inscrições, né? Abrindo aí o site para as assinaturas. E o legal é que você vai receber a sua caixa mensal. Você assinou, é renovado automaticamente a sua assinatura. E você aí, todos os meses estará recebendo essa caixa. E daí você vai ter acesso ao site, onde nós teremos áudio, podcast, vídeos falando daquele livro. E meninas, o primeiro livro que nós vamos enviar para você, que nós vamos estudar, é Vestida de Força. Eu sei que vocês amam esse livro. Nós vamos começar pelo Vestida de Força. E depois que a gente enviar e estudar meus cinco livros, né? Quem sabe até lá vai ter um lançamento do sexto livro. A gente vai começar a enviar e a estudar livro de outras autoras. Daí depois eu quero indicações de vocês, de livros abençoados, para a gente estar colocando na box. Amém, amadas? Amém? Eu espero que esse projeto seja abençoador para a sua vida. Abençoador para a sua vida. Porque nós vamos estar aí, todos os meses, aprofundando numa obra. Eu já estou com temas de livros que eu já li, que eu amei, que eu vou incluir aí esse ano ainda, né? Esse ano ainda a gente vai conseguir ler, agora é mês de junho, a gente vai conseguir ler só seis livros. Então vamos ler os nossos cinco livros aqui e mais um livro em dezembro para a gente fechar. E o ano que vem a gente vai começar com outros livros que com certeza vai abençoar aí a sua vida. Amém? A gripe, ela perguntou se já tem valores. Olha, vocês estão animadas, hein? Então vai estar lá no site no dia. Nós tínhamos pensado no valor a princípio, mas daí o meu esposo foi fazer essa questão de custo. Nós vamos conseguir diminuir um pouquinho mais, um pouquinho mais a assinatura. Eu acho que vai ficar em 58 reais os primeiros meses. E essa assinatura, ela é renovável. Todos os meses é renovável automaticamente, mas o mês que você quiser cancelar, você pode cancelar. Não é como o cartão de crédito, que você vai lá, põe o seu cartão de crédito e você paga 12, 13, sei lá quantas parcelas. Não, aqui é renovável. Você recebe, o mês que você pensa, ah, eu não quero, ou eu tô muito apertada, ou esse mês eu não vou fazer o estudo. Você pode estar cancelando a sua assinatura, ela é renovável. Amém? Mas eu tenho certeza que depois que vocês entrarem, vocês não vão querer cancelar. Porque vai edificar muito, 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 muito a vida de vocês. Amém, amadas? Então, o valor seria 79, 79 que era o valor. Porque não vai só o livro, né? Vai várias coisas dentro da box, dentro da caixa. E daí, na hora que tiver já a box preparada aqui, eu vou mostrar pra vocês a box. E vem brinde, surpresas, enfim. Mas a gente vai conseguir dar, fazer aí um preço promocional, né? Um preço promocional nos primeiros meses e vai sair a 59 reais. Amém, amadas? Deus abençoe todas vocês. E até terça-feira na nossa live aqui de oração. Fiquem na paz. Um grande beijo pra vocês. A Rose, ela disse, eu vou participar e levarei minha irmã Alice pra juntas crescermos espiritualmente. Amém, Rose. É isso aí, meninas. Divulguem esse novo projeto. Será abençoado por nós, mulheres. Verdade. Porque, às vezes, nós lançamos um curso. O que acontece no curso? O curso, ele acaba sendo bem mais caro. O meu curso ainda não é tão caro. Mas a maioria dos cursos que você faz por aí é caro. É 200, é 300 reais um curso, né? E a assinatura do livro, ela é bem mais em conta. 59 reais é bem mais em conta, né? 58, 99, é bem mais em conta. E você vai ter, não um livro, mas você vai ter vários livros. Se você fizer um ano, um ano, você vai ter aí 12 livros novos que você estudou, que você emergiu, que você mergulhou. Você já pensou, depois de um ano, você lendo 12 livros relacionados à identidade da mulher de Deus, identidade em Cristo, relacionado ao seu papel exer, a sua essência, ao seu papel de esposa, enfim, relacionado ao nosso mundo, né? Aqui que nós estamos compartilhando, de sermos tudo aquilo que Deus designou. Depois de um ano lendo livros nessa temática, né? Nessa pegada, como diz por aí, eu tenho certeza que você vai crescer muito, muito mesmo espiritualmente e em todos os sentidos. Amém, amadas? Deus abençoe. Fique na paz e até quinta-feira na nossa live de oração. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.